E quem pensa que sarampo é doença de criança está enganado, não tem idade não e os adultos devem se vacinar. Só que em Goiânia estão sendo preparados 71 postos para a segunda etapa da campanha de vacinação contra a doença. O foco da campanha agora é o adulto. A prioridade são jovens de 20 a 29 anos. Por que esse grupo? É o grupo que tem uma das menores, as mais baixas procuras por vacina é nessa faixa etária. Então isso nacionalmente. Então a gente sabe que o jovem trabalha, ele estuda e às vezes não tem tempo de ir à sala de vacina e acaba deixando a vacina em segundo plano. Esse grupo foi escolhido porque apenas 35% das pessoas com essa faixa etária foram vacinadas contra o sarampo. A expectativa é de que 18 a 30 de novembro pelo menos 95% dessas pessoas sejam vacinadas. Mas é preciso ficar atento porque nem todo mundo precisa de mais uma dose da vacina. Essa é uma campanha que não é uma campanha para dose extra. Quem tem de 6 meses a 29 anos que tem duas doses, ele não precisa tomar mais nenhuma dose. Quem tem de 30 a 49 anos e já tem uma dose, não precisa tomar mais vacina. Mas quem não está nessa situação, esses sim precisam procurar as salas. A preocupação com a doença aumentou após mais um caso ser confirmado. Agora são três só em Goiânia. Outros 21 seguem em investigação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação deve ser uma preocupação constante. Não só para controlar o sarampo, mas para também manter longe outras doenças. A partir do momento que as pessoas deixam de vacinar, o risco de reintrodução dessas doenças é real. Assim como o sarampo voltou, paralisia infantil também pode voltar. O teto neonatal pode voltar. E o que a gente tem visto é baixas coberturas em praticamente todas as vacinas. Não é só do sarampo. Então, as pessoas precisam se atentar. Porque hoje nós estamos falando do sarampo. E amanhã a gente pode estar falando do retorno da paralisia infantil.